Olá a todos, é isso mesmo, o contribuinte inscrito na dívida ativa no município de Poços de Caldas deve procurar a Secretaria da Fazenda e fazer a sua regularização dos débitos que estão em aberto. Ao meu lado o Secretário Municipal da Fazenda, Alexandre Lino, que vai trazer mais informações para a gente. Alexandre, é um programa que vai com certeza beneficiar esses contribuintes e com certeza o município de Poços também. Sim, boa tarde a todos. É um projeto que foi aprovado na Câmara no ano passado, muito importante para as pessoas que estão com os valores em aberto na Prefeitura. Agora tem a oportunidade de pagamento, de redução dos seus juros em até 95% se o pagamento for à vista. Os valores vão reduzindo conforme os parcelamentos, mas é uma grande oportunidade dos contribuintes que estão com os valores em aberto acertar seus débitos junto à Prefeitura de 2016 para trás. São várias formas de parcelamento também? São várias formas, pode chegar até em 48 parcelas, com redução de juros e multas. Muito importante dizer que desses valores em aberto a gente contempla o IPTU e o ISS também. São valores extremamente importantes para os cofres da Prefeitura. E lembrar também como que acontece isso, Alexandre. Como que o contribuinte é inscrito na dívida ativa? O contribuinte, cada ano que passa, se ele deixa de pagar um exercício, ele é automaticamente inscrito em dívida ativa. E a questão da dívida ativa são situações de grande problema para os contribuintes. Pode dar inclusão no Serasa, bloqueio de conta e fatalmente até penhora de bens. Então é oportunidade. O contribuinte tem até 90 dias a partir de hoje para se inscrever nesse plano e resolver esse problema. Vai nos ajudar bastante e o contribuinte também vai ficar com seu nome totalmente limpo junto à Prefeitura. Às vezes o contribuinte fecha uma empresa, um exemplo desse, fecha uma empresa, esquece de regularizar esses débitos e vai aumentando cada dia mais. Sim, às vezes quando descuida as pessoas abrem uma empresa e não fecham corretamente. E esse excesso é cobrado anualmente. Então as pessoas procurem aqui a nossa dívida ativa, nosso departamento de arrecadação, procurem saber, aproveitem essa oportunidade, uma redução considerável de juros e multas para que o seu problema seja devidamente sanado. Quanto que o município estima arrecadar com esse programa? A gente tem uma estimativa de arrecadação de em torno de 4 a 5 milhões com esse projeto de anistia que está sendo plantado agora. Os interessados podem procurar a Secretaria da Fazenda? Podem procurar. Volto a falar, existe um prazo de 90 dias para que se inscreva nesse refis, que é a anistia. As pessoas já estão de plantão. A partir das 9 horas, a Fazenda está sempre aberta, das 9 às 15. Pode procurar o pessoal da dívida ativa, que o termo de confissão de dívida já está pronto para ser assinado e acertar a sua situação financeira junto à Prefeitura. É importante lembrar que é um montante também que será arrecadado, que será depois utilizado em diversos serviços de posse. Extremamente importante, muito providencial a sua pergunta. Esse valor a gente pode utilizar principalmente em benfeitorias para a população, porque os recursos de IPTU e ISS não são recursos vinculados. A gente pode utilizar de várias formas e a gente prioriza a benfeitoria para a população. Alexandre, muito obrigado pelas informações. Com imagens de Márcio Pinto e Matheus Luiz para o Plano Notícias. Obrigado por assistir.